Os 11 novos cursos de medicina vão reforçar a educação e a saúde em municípios do interior do sul e sudeste do país. Ao todo serão 710 novas vagas em faculdades particulares. Estamos criando condições para que mais médicos cheguem ao interior do nosso país. É o nosso compromisso, na verdade, com a redução das desigualdades regionais, também em matéria de saúde. No Paraná, vão receber cursos de medicina às cidades de Campo Mourão e Pato Branco. No Rio de Janeiro, Angra dos Reis será contemplada. Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também vão ganhar cursos. Já em São Paulo, foi autorizada a abertura de cursos de medicina em Araras, Guarulhos, Mauá, Osasco, Rio Claro e São Bernardo do Campo. Em Campo Mourão, a faculdade integrado tentava, há pelo menos 7 anos, abrir o curso. A nossa intenção não é simplesmente fazer mais um curso de medicina. Então foi um projeto bem pautado, bem estruturado. A expectativa do prefeito de Campo Mourão é de que o novo curso movimente não só a saúde e educação, mas também a economia da cidade. Cada aluno que chega, é os profissionais que estão chegando, é os hospitais que precisam evoluir, é o município que precisa melhorar. E ao longo dos anos vai acrescentando na vida da cidade mais 100 novas famílias. Isso quer dizer o quê? Que no final de 5 anos nós teremos 500 novas famílias morando em nossa cidade. A autorização para a abertura dos cursos levou em conta critérios como a necessidade da região, a infraestrutura da faculdade e a relação entre o número de médicos e a quantidade de habitantes do município. A cidade também precisava ter um hospital com mais de 80 leitos no Sistema Único de Saúde e com potencial para ser hospital de ensino. Nos novos cursos, os alunos deverão ser inseridos desde o começo no serviço de saúde, para conhecer a realidade local. Para que você possa fazer com que um profissional de saúde se adapte mais facilmente à cultura do interior, a uma cidade do interior, nada melhor do que ele ter a sua formação garantida no município do interior do Brasil.